Começa o vídeo logo 124 pontos no time do vídeo Duas mitadas em sequência Isso aqui é fincão na massa Só viu quem me seguia nas redes sociais Ou principalmente assistiu a live Bruno Henrique de Capitão Mitou 55 pontos Lives no Facebook Praticamente todo dia Mês que vem dezembro Teremos, viu? Então segue lá agora no Facebook Live todo dia, meio dia E fala galera, aqui é o Luiz Então, muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Trazendo pra vocês Cartola FC Onde a gente vai falar sobre a rodada 36 Dar dicas e montar o nosso elenco E se tu gostou da nossa pontuação agora Já vai deixando o teu like E inscreva-se no canal Vai ter muito conteúdo de FIFA 20 Depois que acabar o Cartola Não perca tempo Deixa o teu like, inscreva-se E comenta aqui embaixo qual foi o seu capitão Tu mitou também com o Bruno Henrique? Lembrando que o patrocinador oficial dos vídeos de Cartola É o Cachim Scores A maior liga do mundo Você pode apostar apenas 10 reais E ganhar mais de 100 mil Quase toda a rodada Ok, pessoal? Participa do Cachimba Pra saber Procura o Instagram deles Ou vai no site Direto no site É Cachimba Scores É muito fácil E agora eu quero anunciar a loja do meu amigo E ele me mandou aqui um presentinho Da Hyper Smart Shop Então eu vou abrir com vocês É rapidão É bem embalado pra caramba Ele me mandou uma caixinha de som Que eu queria muito Ai meu Deus O Ramon me mandou até um bilhetinho Olha que fofo E um pessoal, né? Mas não vou ler Não vou ler quem viu Olha que caixinha de som linda pra caramba Meu Deus do céu Essa é a loja deles Hyper Smart Shop Procura aí que você vai achar É muito fácil E mano, tem muito produto aqui De som Tem até smartwatch Tem tudo, velho Então dá uma olhada na loja deles Muito obrigado pelo presente Vou escutar um somzinho Vou colocar nos stories também do Instagram Pra quem quiser achar melhor o link É aqui Jabazinhos feitos Bora então agora montar o time E lembrando que vai ter live no Facebook Às 4 da tarde no sábado Uma hora antes do mercado fechar É a Fingo, tá? Procura por a Fingo Que você vai baixar no Facebook Ou no Instagram Ou no Twitter É tudo a Fingo Caso não tenha live Tenha mais cedo Me segue nas redes sociais Que é importante Vamos começar pelo goleiro Como sempre E o nosso será o mais barato O Marcos Felipe Mal na primeira rodada Mas depois fez 16 E aqui fez 10.7 Um cara aí que tá se saindo bem Pro time do Fluminense Eu acho que o Havaí é um time Que ataca bastante E por isso que a gente vai apostar Contra eles Vamos né Fluminense Sem levar gol Fazer umas duas DDs 11 pontos Tá bom Na última eu acertei o Thiago Volpi Mas não vou exagerar Não vou dar mais dicas Ah pessoal O goleiro é muito 880 Vai no de vocês E lembrando que o meu time Vai ser na 3-4-3 A Fingo Laterais pontuou muito Eu sei Porém não achei laterais Bons o suficiente Nessa rodada Por isso que eu vou na 3-4-3 Pelo menos por enquanto Se eu mudar Vocês já sabem né Ou na live Ou nas redes sociais Comprando eles então Vou de Pedro Jeromel Nessa rodada Vou contratar ele Juntamente com o Kahneman Vou dobrar a zaga do Grêmio Contra o São Paulo Sim Farei isso E o último zagueiro Será ele Lucas Veríssimo Contra a Chape Eu acho que esses São jogos difíceis Tô pegando o Jeromel E o Kahneman Pelas roubadas de bola Assim como o Lucas Mas eu acho que o mais fácil De ficar O SG Para o Lucas O Kahneman E o Jeromel Um pouquinho mais difícil Mas com possibilidades Na Meruca A gente vai ter vários jogadores Que eu gosto bastante Um deles A Rascaeta Vou colocar ele Para jogar contra o Flamengo Vai ser jogo difícil E o Rascaeta Pode aí se destacar Juntamente com ele Carlos Sanches Que não pode faltar No nosso time Um cara muito bom E vou colocar Ele também aí Leo Senna Contra o Fortaleza Em casa Vamos esperar Que ele roubeu Muita bola Jogou muito contra o Inter Ele sofreu 10 faltas Ele comanda o meio de campo Do Goiás Não tem O Leo Senna É muito bom E por último Uma aposta Que eu gosto bastante Pensei em colocar Iago Pikachu Mas vou com ele Guarim Tá pessoal Guarim Vai ser a minha escolha Ele que eu tô gostando De ver os jogos Quando eu assisto Vi duas rodadas Que ele foi muito bem Aí pro meio de campo De resto né Apontações baixas Porém Vou apostar nele Eu iria de Bruno Henrique Tá Lendoso Pode fazer alguma coisa Com a lei do ex E tá bem desalorizado Né Foi muito mal na última Que eu tinha colocado ele Otero e Luan Foram mal pra caramba Na última Mas eu tô pensando aí Que o Atlético Vai ter uma postura Diferente contra o Corinthians Um time que Tava defensivo E agora tá mais ofensivo Vai ter chance Pros dois times Atacar Esse jogo vai ser Muito interessante Então otero ou Luan No ataque Eu vou com o jogador Três caros Gabigol Tô pensando que Contra o Palmeiras Ele vai marcar Everton Contra o São Paulo E Eduardo Sacha Porque é contra a Chape E provavelmente Ele vai ter muita chance De deixar um dele Vou com esses três Por médias altas Por médias altas E também participação Eduardo Sacha Aí é o que tem Uma menor média Entre os três E vale a pena Nossa aposta No Sacha Contra a Chape Um time um pouquinho Mais fraco Né Você sabe disso Mas o Rony Que colocaria Com certeza Contra o Ceará Jony González Contra o Havaí Também é uma ótima Para se colocar O cara chuta muito Sofre falta O cara é bom O Jony é bom Pena que vai embora Michael fez um golaço Contra o Inter Cara Um golaço Assim ó Só não sei se o Fortaleza Vai ter uma postura Como a do Inter O Inter estava muito Para frente O Michael teve chance De fazer vários Contra-ataques Coisa que eu acho Que o Fortaleza Não vai fazer E para fechar Jorge Sampaoli Não tem outra Para se colocar Realmente é a melhor Opção Colocaria quem sabe O Renato Gaúcho Quem sabe O Eduardo Barros O Atlético Paranense Está indo muito bem Intimamente Mano De resto Está difícil Quem sabe Um do Fluminense Não acredito O Havaí Ganhando aí Do nosso time Do Marcão Então Provavelmente o Marcão Mais baratinho Preço do time Ficou R$155 Lembrar que vai ter live Às 4 da tarde No sábado Fechamento de mercado E se tiver alguma atualização Eu posto no Instagram Ou no Twitter Ok pessoal Tem que me seguir Em todas as redes sociais É Tudafinco Livestream No Face E tem também Twitter e Instagram Tudafinco Comenta aqui embaixo Quem vai ser o teu capitão O meu vai ser ele Carlos Sanches Não tem como colocar em outro O cara é o brabo Do brabo Do brabo Faz pontuações altíssimas Na última ele foi bem Se comparando Com o que ele errou Um pênalti 4.5 Não está tão ruim assim Eu acho Desgraçado Mas eu acho que é isso aí Pessoal Espero que esse vídeo Seja sendo ainda aí Na sexta de meio dia Para vocês verem O quanto antes Pontuação altíssima Duas seguidas Estou muito feliz Isso me empolga A fazer os vídeos Antes para vocês Vê aí O carinho que vocês tem Por mim No Instagram Nas redes sociais Em si Me mandando mensagem Sensacional Amo vocês Obrigado de coração Se você quiser Inscreva-se Muito vídeo de FIFA Deixe seu like É muito importante Eu acho que já falei tudo Um grande abraço Do Luiz Um beijo no coração De todos vocês E ó Até o próximo vídeo Eu acho que é isso E se você gostou Deixe o like Inscreva-se agora E também clica no sininho Para sempre ser notificado Quando tem algo novo Redes sociais É tudo a finco Procura que tu vai me achar Tamo junto Um grande abraço Do Luiz Um beijo no coração De todos vocês E até o próximo vídeo